Perguntas e respostas do Capitão. Perguntas que eu recebi aqui, lá na caixinha do Instagram. Primeiro, Capitão, você ficou com medo no seu primeiro salto de paraquedas? Vou te falar sobre esse assunto, tá bom? E a outra pergunta, vocês também fizeram tudo aquilo que passou no documentário? Olha que pergunta curiosa, né? Se você não sabe o que eu tô falando, foi lançado o documentário Irmãos por Escolha, que tá lá na Netflix, que conta as atividades que a gente passa na AMAN, durante toda a nossa formação de cadete. Então, vale a pena você assistir. Então, preste atenção que eu vou responder essas duas perguntas com muita sinceridade e muita verdade. Vambora! Excelente! Muito bem! Então, a primeira pergunta é essa, né? Se eu fiquei com medo no meu primeiro salto? E é óbvio que sim, né? Toda atividade que é diferente, toda atividade que é desafiadora, você sente um certo medo, né? Uma certa insegurança naquele momento, que é natural. É totalmente natural. Se você for conversar com alguém, o cara fala, Ah, tive medo, não tenho medo de nada. Mentira! Claro que tem. Porque o medo, ele é um sentimento normal. É um sentimento natural do ser humano, quando ele faz ainda mais atividades que são antinaturais. Não é muito natural você se lançar de um avião em pleno voo. Então, isso é, obviamente, uma atividade que te dá um certo medo. Só que aí acontece algo interessante. A gente não se paralisa por conta do medo. É aí que tá a diferença. Por que que não paralisa? Porque a gente treinou, a gente repetiu procedimentos, a gente fez tudo que podia fazer para, em casos de emergência, a gente soubesse o que fazer. E isso vai fazendo com que o seu medo seja reduzido. Toda vez que você for fazer uma nova atividade, cara, não busque não sentir medo. Tem gente que fica parada na vida aí, não querendo fazer nada muito desafiadora, porque ela queria encontrar um jeito de não sentir medo, de não sentir insegurança, de não se sentir em dúvida. E muitas vezes você vai com medo, você vai com insegurança, você vai com dúvida. Só que você tem uma preparação anterior mínima. Obviamente. Se você tiver essa preparação mínima anterior, você consegue fazer essas atividades. Você não vai se travar por conta de um simples medo. Então, sim, primeira atividade de salto é óbvio que dá medo. Tá legal? Mas uma vez que o paraquedas abre também, que o velame, ele abre, você não tem mais tanto medo assim. É muito legal, muito boa a sensação. Inclusive, te digo aqui uma coisa para você se lembrar. Logo depois do medo que você está sentindo, normalmente aí na sua vida, está um sentimento de vitória e de orgulho muito grande. Como é o exemplo nosso lá durante os saltos no curso básico paraquedista, né? Então você salta, tem aquela apreensão, tem aquele medo. E uma vez que o velame abre e você chega ao solo, você aterra, você... Porra, entendeu? Que legal. Como foi bom vencer isso. Como é gratificante vencer isso. Então lembre-se, né? Depois do medo, existe aí uma posição de muito orgulho e de muita gratidão. Não abaixe a cabeça para o medo. Segunda pergunta que a gente recebeu. Vocês também fizeram tudo aquilo que passou no documentário? Óbvio, né? Aquilo é um documentário. Teve outras perguntas nesse sentido. Se era igual, se aquilo retrata de fato o que passa na academia. Porra, é óbvio que sim, né, Guerreiro? É um documentário, não é um filme. Não são atores que estão presentes naquele documentário. É um documentário que documenta o dia a dia, a rotina, as atividades, exatamente como elas ocorreram. Tá bom? Então é claro que a gente passou por tudo aquilo e é claro que é exatamente aquilo que passa. E o documentário não tem nem como mostrar como são 5 anos. Então imagina aquilo. Só que num nível de intensidade ainda maior. Porque tem vários outros campos. Tem prova. Tem teste de corrida. Tem prova de tiro. Tem prova de hipismo. De equitação, né? Tem prova de uma porrada de outras coisas. Então a formação do oficial é sim uma formação muito intensa. E ela, todo ano, repete as mesmas atividades. Então a Siesp de montanha, que você viu lá, exatamente a que a gente fez. A Siesp de selva, do terceiro, quarto ano, mesma coisa. Então a Mega, né, a prova, a prova esperante Mega, que foi mostrada lá, assim como o ZDL das outras armas, mesma coisa. Então a rotina da formação, ela é uma rotina histórica. Todos os anos aquilo se repete. Todos os anos, aquelas mesmas atividades se repetem com as novas turmas. Tá bom? E é assim que se formam os oficiais hoje. Então se a sua pergunta era essa, se a sua dúvida era, né? Se a gente passou por aquilo, passamos. Exatamente por aquilo. Obviamente que em tempos diferentes, em uma época diferente, mas a atividade é a mesma. Tá legal? E se você passar no concurso da SpaceX, se você ingressar lá, é exatamente o que você vai viver também. É exatamente aquelas atividades que você vai cumprir, são exatamente aquelas coisas que você vai vencer, e é exatamente aquele orgulho, aquela satisfação que você consegue ver, que você também vai viver. Isso só vai depender da tua atitude hoje, enquanto um estudante, enquanto um concurseiro. Então se você tinha essas dúvidas, espero ter respondido pra você. Vença os seus medos. Eu acho que essa é a mensagem mais importante daqui. Não busque maneiras de não sentir medo. Vença eles através da prática, do exercício, do aprendizado, da repetição, e assim você vai diminuir um pouco esse medo. Mas parar de sentir, jamais. E olhando para o documentário, lembre-se que é aquilo que você vai vencer, é aquilo que você vai viver, e é aquele orgulho que você vai poder experimentar ao final da tua formação. Espero que as suas perguntas tenham sido respondidas. Se foi e se foi útil, curte aqui esse vídeo, comenta ele, e eu já vou deixar aqui pra você ver o último Perguntas e Respostas pra você ir juntando essas informações e aprendendo cada vez mais acerca da vida militar e daquilo que te espera dentro dessa profissão. Um forte abraço e a gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau.